Existe um tipo de câncer de tireoide que a gente chama de carcinoma medular da tireoide que ele pode ser hereditário. Aí sim, do carcinoma medular de tireoide, 25 a 30% é hereditário. E aí nesse caso, se o seu pai ou sua mãe teve, você tem 50% de risco de ter. Mas isso, nesses casos, já existe um gene que é responsável pela doença. Então você faz avaliação genética e detectando a mutação, você pode até tratar o paciente antes dele desenvolver a doença. Aí nesse caso pode ser prevenido. Agora, nos tipos do carcinoma diferencial de tireoide, que é o tipo mais comum, então seria 95% dos casos de câncer de tireoide, aí existem algumas famílias com um aumento no número de casos, mas normalmente ele não é hereditário. E aí o fator de risco mais importante que é conhecido é a exposição à radiação ionizante. Então, isso que é bem conhecido até na literatura, na década de 60, ainda nos Estados Unidos, eles usavam radioterapia para tratamento de doenças benignas, como acne, aumento das amígdalas. E esses pacientes que foram submetidos à radioterapia, depois de 20, 30 anos, desenvolveram câncer de tireoide. Então, isso é um fator de risco bem conhecido. Hoje em dia, obviamente, você não faz radioterapia para a doença benigna. Você faz radioterapia realmente para uma doença oncológica. Então, pacientes que tiveram linfoma ou que foram submetidos à radioterapia, que envolveu o pescoço, existe um risco dos pacientes que foram tratados. Agora, tem outro tipo de radiação, por exemplo, excesso de exames radiológicos, exames de imagem, poderia ser um risco.